Bem-vindos de volta a mais Hollow Knight Vocês podem ver... Ah, o quê? Porque está escrito descansar aqui? Como assim? É, basicamente, eu sou um imbecil E eu não lembro, desculpa, eu não lembro quem foi que falou Mas num dos primeiros vídeos, alguém me falou que Ah, na versão de Steam dá pra botar o jogo em português E toda vez que eu começava a gravar eu esquecia completamente De conferir se dava pra botar a versão do Switch em português também E dá! Se tu for no menu principal do jogo Tem as opções de outro pra botar em português do Brasil Olha que coisa linda! Eu tava traduzindo tudo mal pra nada Bom, agora, antes tarde do que nunca, a gente tem o jogo em português Eu tô aqui na lojinha da senhorita Gigi É Gigi? Eu não lembro teu nome, desculpa Ah, mas A gente pode, a gente já pode comprar Um slot Um encaixe de amuleto Ah Porque a gente já tem charmes suficientes pra comprar esse Então, exatamente isso que eu vou fazer Enquanto isso eu preciso mais 7 charmes ainda Pra comprar o último encaixe dela Que é 1400 reais Então, a gente vai ter que juntar uma grana pra usar Mas agora Agora Eu posso abrir mão De alguma dessas coisas Pra poder usar um charme de 2 slots A pergunta é O quê? Eu acho Assim, eu acho Que seria muito útil De abrir mão do dashmaster Por mais que eu adore correr Ah Usar o dash É tão, pode ser tão rápido quanto Talvez, não sei Mas Isso aqui É um charme muito bom É o charme que eu uso Pra lutar contra a boss E ter ele equipado o tempo todo Vai ser muito bom Simplesmente É só isso Ah E eu vou botar esse Ao invés do apanhador de almas Porque Ah Embora o apanhador de almas Seja mais útil caso eu queira Recuperar a vida também Porque isso aqui não reduz o O custo de recuperar a vida Até onde eu sei Ah Mas eu ainda Eu teria que bater muito mais nos bichos Pra Ah Usar os meus feitiços E esse aqui não Esse aqui eu posso bater menos E Usar mais Feitiços Então tipo A proporção de tapa por tiro Desse aqui é muito menor que desse Eu acho Eu não sei Exatas não é o meu forte Eu tô Eu tô supondo Faz sentido na minha cabeça Se eu tiver completamente errado Ups Mas eu acho que eu tô certo Então Ah Eu vou ir com esses charmes Por enquanto Eu acho que vai ser bem bom Ok Agora estamos aqui Na terra do descanso Ah E podemos falar Com a véia mais uma vez Agora a gente tem Tanta essência Eu não sei porque eu dou a volta toda vez Que que é isso mesmo? 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 Eu não lembro Ah não Ah não Ah vamos falar Com a véia Pra ver Véia me dê coisas Me dê coisas Ah Ah portador Ah portador Do seu talento Do seu talento em sua coleção Você já viu aquela grande porta lá fora? Minha tribo a fechou há muito tempo E proibiu sua abertura Ah mas até onde eu sei Eu sou o único membro da minha tribo Que ainda está respirando Isso significa que eu não preciso me sentir mal Em quebrar um tabu Como prova da minha crença em você Vou abrir a porta Ah uau muito Foi exatamente o que eu acabei de perguntar Pronto a porta está aberta E você pode entrar na clareira além dela Ouça atentamente lá dentro E você pode ouvir as vozes de insetos que se foram Eu prefiro não Eu prefiro não Então você coletou 300 essências sim Eu posso ver que sonhos antigos reinos estão começando a se apegar Você é muito encorajador Você certamente fez meu deprimente trabalho aqui mais emocionante E ser a cuidadora deste lugar não tem sido muito estimulante Eu não deveria me queixar Cuidando dos túmulos e guiando o portador São petinências de cremes antigos Certas coisas devem ser batidas em equilíbrio Pega este pushgang pelo seu esforço Volte com 516 Continue seu trabalho incansável Ah minério pálido Ah uau isso é muito útil Ah mas eu sei que eu preciso de dois pedaços De minério pálido pra melhorar minha agulha de novo Então não adianta nada Eu ir lá no ferreiro E tentar melhorá-la agora E eu também não tenho 800 reais Ah clareira dos espíritos Ok Essa água faz alguma coisa? Não Ah Olá Os 700 clareiros estão sob minha guarda Trate-os com respeito Você pode permanecer Mas levante sua arma E você terá que me enfrentar Ah Ah ok Olá Compre meus biscoitos Compre meus biscoitos Eles são muito gostosos Ah Mas não Cuidado com sua própria mente pequenina As mentes distorcidas produzem pensamentos obscuros E a minha era mais distorcida do que da maioria Pensei que seria o meu fim mas em vez disso encontrei essa clareira com ela Um tipo de paz Hum Tá isso aqui é só pra bater papo Só pra É só pra bater papo com as pessoas aqui Ah Ah Que temos aqui Sabia que tinha segredos Que é isso? Ídolo do rei Isso Que 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 isso faz? Isso é de vender? É de vender Tá 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 tem muita gente Ah tu parece o cara do mapa Sempre deixamos lembranças das vezes que fizemos Não deixe suas vezes sobrecarregá-la Mas que eles sirvam como guias para escolher onde não viajar Beleza Ah Uau tem muita gente aqui Ah tem tanta gente aqui Ah Olá Você tá gostando da nossa clareira? Eu ofereceria conselhos No entanto por ter chegado aqui Você é bastante hábil em se aventurar no nosso mundo e seus perigos Tá Oh Ok Esses caras são interessantes Ah Que 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 tá acontecendo com a câmera? Quem são todas essas pessoas? Eu posso lutar com todos eles? Ah tá Ali é por onde eu volto Ok Tá Tem alguma Tem alguma Eu ganho alguma coisa lutando com ela? Ou isso é só para tipo Não São cemitérios Não deveria lutar com as pessoas Ah Tá Ah A gente tem que voltar com 500 essências Essências Então Ah Isso a gente vai voltar só um pouquinho depois Agora O que a gente pode fazer É quem sabe seguir com a história do jogo Agora a gente tá mais do que equipado o suficiente Pra ir atrás do segundo sonhador Ah Eu acho que esse ali é o Monomon, não é? Monomon O Digimon Ah Nós vamos fazer isso então Eu não lembro em qual estação Estação da Rainha É, definitivamente Estação da Rainha Agora é só eu apertar o botão certo Aqui da Estação da Rainha A gente tem duas opções A gente pode ir pra direita Até aquele Aquele trechinho ali em cima Que a gente não seguiu Porque tinha ácido Agora a gente pode nadar no ácido e ir por ali Ou A gente pode ir pro cânion da névoa E eu acho que os dois levam até o sonhador Talvez Eu não lembro exatamente Ah Mas Eu não explorei o cânion da névoa Porque a gente veio aqui muito cedo Ah E definitivamente Era cedo demais pra vir pra cá Então Agora Eu sinto que eu tô bem mais preparado Pra explorar esse lugar Olá Olá meu querido Eu estava prestes a fechar a loja e correr Até você aparecer Eu presto um serviço bancário se você estiver interessado Perder o gel é uma coisa terrível E é muito mais provável que aconteça se você mesmo carrega Meu cofre é muito mais seguro Em todo meu tempo como banqueiro Eu nunca perdi um único gel Talvez você considere abrir uma conta Pagar pra abrir uma conta Eu não Psh Compreendi a história de... ok Eu não Que eu vou botar Você acha que eu confio em um banqueiro? Sai daqui Sai daqui Eu cuido muito bem do meu dinheiro Sim senhora Ah Mas agora Ah tu já voltou Tá Agora Podemos explorar Mas Se eu conseguir Se eu conseguir Subir Após a plataforma simples A gente pode explorar Esse lugar Eu lembro Que essas águas vivas Explodem As grandes Então Eu vou tomar cuidado com isso Tipo Tipo assim É bem assim Ah E daí eu tomo muito dano Então Vamos tentar Não fazer isso Pode ser Desconto aqui Ah Ah Trouxa Ah Mas agora A gente tem que achar Ha ha Adivinha hein Nosso amigo mapa Vamos ver o que que tem Depois do ácido Oh Ah É Sim Pra cá Nós temos Assim que aparecer o nome Jardins da rainha E essa é A área Que a gente tinha que chegar Pra Uh tu toma Tu tem muita vida né Ah Essa é a área Que a gente vai até O nosso Solitário sonhador Mas Eu ainda Queria explorar um pouquinho Do cânion da névoa Antes da gente ir pra lá Eu sei que eu falei Que a gente ia seguir Com a história do jogo Eu menti A gente vai explorar isso aqui agora primeiro Mas pra explorar Mas pra explorar direito Eu preciso do meu Amigo mapa Como sempre Eu vou Evitar Matar Ah Eu vou Evitar matar As porra das águas-vivas Justamente por isso E daí eu vou lá E faço merda igual Tá Mas Se assim Se a gente Oh Porra Agora é nem água-viva que não explode Eu não consigo matar direito Ah Se a gente conseguir explorar isso aqui um pouquinho Encontrar Nosso grande amigo cartógrafo Que eu não lembro o nome Eu nunca lembro o nome Ah Oh Eu tô ouvindo Já tô ouvindo Ótimo Ah Aqui ó Já tá no vestiário Ah Ha Disso aqui eu nunca passava também Ah A primeira vez que eu joguei Então agora eu tô Tô feliz que eu posso explorar mais áreas Peraí Peraí Sai daqui Sai na minha frente Sai na minha frente Saiam Mas hein O que que explodiu? O que que explodiu? O que que explodiu? Ah Tá É Aquilo eu imaginei que pudesse explodir Foi só de curiosidade mesmo Tá Agora eu sei o que que explodiu Não, 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 não Não, não Eu tava pensando tipo Ué, será que não vai vir? Não Veio Veio sim Ah Porra a mira desses bichos é muito boa hein Tá Eu vou só pular por cima de ti Que tem pra cá Ah Oh Não, não, não Peraí O que que eu tô fazendo? Eu precisava achar meu amigo mapa Eu ouvi ele E daí eu fui pra outra direção Ah 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 Olá Ró Ró Mais estranho que rolar na S8 Essas cavernas contam com um nível de estranha completamente nova Portão escuro Bastante perturbador Aham Fiz put para evitar Ah Aham Me queimei um pouco pra passar com Ácido Sim eu vou comprar o mapa dessa área Lindo Ah Ah não, o sonhador tá no Fog Canyon Eu achei, eu achava que ele tava nos Jardins da Rainha Bom, eu estava completamente errado Ok, tá, então Podemos ir atrás dele já Tá, uma coisa que eu notei é uma falta de bancos nesse lugar Eu ainda não vi nenhum banco aqui Mas tem uma saidinha aqui O que que tem aqui? Ó, eu posso só, eu posso só passar nadando Eu não preciso lidar com nada disso Ah, lágrima deismo, obrigado É tão bom ter todos os itens necessários pra explorar uma área Eu tô no... Isso aqui parece os Jardins da Rainha É, eles parecem bichos que tem nos Jardins da Rainha Ó, ó Mas vem Onde estou? Esse definitivamente tá com cara de Jardim da Rainha Será que eu... Eu quero entrar aqui? Quem mora aqui dentro? Ah... Monte Luxuriante Aham Aham É, assim ó, eu não tô sentindo uma vibe muito legal desse lugar não Eu não sei se foram as caveiras nos palitos Pode ter sido Pode ter sido... Pode ser outra coisa também Ah Olá Tu vai... Ok Eu tenho que... Ah, eu tenho que matar todos vocês? Tá Eu consigo lidar com mosquitos Mosquitos infinitos? Ah não Deu? Era só isso? Era só um monte de mosquitos? O que que tá acontecendo aqui? Ok, eu abro isso aqui, claro Ah, eu não gosto... Essa caveira parece muito comigo, eu não gosto Hã? O que é isso? Alô? Ouça-me Boa, eu adoraria, hein? Ouça-me Aham Tá bom Que que é isso? Eu não lembro disso Espectros uivantes Então aqui, mantenha segurada em cima para liberar os espectros Magia adrenal Aham Aham Toma essa Oh 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 Ok Isso é interessante Ah, se eu não puder dar o tiro nas pessoas, eu posso fazer isso? Quando elas estão em cima de mim Isso teria sido útil contra aquele maluco voador lá que fica atirando mil lanças em mim É isso teria sido muito... Eu posso fazer voando? Eu posso fazer pulando? Uau Uau Incrível E o que tem? Tá aqui pra baixo Alguma coisa? Aham Posso atravessar isso aqui? Foda-se O... O que que eu tô fazendo aqui? Onde estou? O... Estou perdido Oh Legal Eu deveria voltar pro cânion Talvez eu devesse voltar pro cânion É... É... Eu definitivamente tô nos jardins da rainha de novo Tá... Tá escrito na tela Ah... Ok, tá Bom, eu não esperava pegar uma habilidade nova Mas... Acho que a gente pode voltar pro fog cânion E atrás do nosso querido sonhador E daí a gente explora os jardins na rainha Depois que a gente lidar com isso Pode ser? Eu acho uma boa Vamos fazer uma coisa de cada vez E sim Eu já senti que esse poderzinho que eu acabei de pegar Pode ser usado Talvez Lá no... No void Ah não, era pro outro lado Ah, era bem onde eu tentei quebrar aquilo Tá, eu vou ter que dar a volta É, vai ter que ser pelo outro lado mesmo Ah, bosta Tá, ok Se descermos aqui E passar dos bichos elétricos Aqui é a entrada Pra onde tá o sonhador Aqui Sai da minha frente Eu tenho um sonhador pra encontrar E... Conversar Com ele Ah, porra Como é que tu conseguiu passar? Eu não consigo Eu não sei por que que eu ainda tento lutar com essas Águas isoladas Sempre ganham Toda vez Ok Ah, ah Ah, olá Quirrell É Quirrell teu nome, né? Este reino não é cheio de surpresas? Uma construção sobre um lago ácido Apesar da visão Eu não posso evitar de sentir Familiaridade? Algo que mexe com a minha mente Embora Ainda não sei o que Eu pensei que o meu desejo Eu pensei que o meu desejo da descoberta Foi o que me trouxe aqui Mas agora parece que é outra coisa Essa construção me atrai Bom, cada um é atraído pelo que... Pelo que é, né? A gente não escolhe pelo que a gente sente atração Eu não vou te julgar por causa disso Como é que se chama uma pessoa que é atraída por construções? Eu tô ouvindo É, eu tô ouvindo um amigo Eu definitivamente tô ouvindo um amigo Nesta sala Onde ele se encontra? Tem algum chão da tremedeira que eu quebro? Quebra aqui pra cá? Não? Cadê meu amigo? É, eu não sei Tá Vamos entrar Vamos lá Arquivos da professora Ó Banco! Sim! Ah, ótimo Eu vou ter um mapa dessa... Esse aqui parece uma outra área Tem um outro nome? Vai ter um mapa dessa área também? Será que o amigo mapa tá aqui? Tá aqui também? Ahn Bom, por que que... Ah, por que águas vivas? Águas vivas não são insetos E elas também não voam Por que que tá acontecendo aqui? Ahn Sim? Tá cá? Talvez? Eu não sei Eu não lembro Ahn Tá, isso só duas formas de vir aqui pra baixo Beleza Desce 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 mais 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 Desce mais Mais boa Ahn 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 Umu Umu Não, senhor Ahn Que? Ahn Sai Ahn 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 Não 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 Eu sou alérgico à eletricidade Ahn Ahn Como é que eu ataco isso aqui? Ahn Quirrell Caça Ahn Ahn Uau Quirrell Ahn Pera Ahn Dá um tiro nele Droga Eu dispersei A sua ajuda Quirrell Desculpa Faz de novo Faz de novo Vai Oh não Toma essa Toma essa Ah, agora eu tô sem porra Não, 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 não Nononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononon Quirol, Quirol, cadê? Ah, não, eu achei que ia ser a de aparecer em todo lugar agora, não sabia que ia vir pra cima de mim de novo Não posso ficar parado Não, não tiro não, ah, bosta, tá Vai, Quirol, bate nele, eu não sei o que que tu faz, mas eu não consigo fazer Ah, não Não vai não, não vai não, tu não pode me pegar, eu sou muito rápido, eu sou o Sonic the Hedgehog Gotta go fast, gotta go faster, 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 faster Vai vir pra onde, vai vir pra onde, não senhor, não senhor Oh oh, oh oh, oh oh, oh oh Bate nele Quirol, por favor, ah não, ah não Oh oh, oh oh, eu não quero morrer nesse boss Ok, tá Eu já ia dizer, esse boss é fácil, eu não quero morrer nele Lindo, ótimo, maravilha Boss derrotado Essa área é bem curta Dê ausência a essa abundância, casca interior, exterior ou interior, colocar em ausência este vazio líquido Substância ou terceira ausência, interior ou casca exterior a esta matéria Olite, vazio, receptáculo, ausência, tudo exterior, contém Sim, claro, ah, esses cientistas são um, é isso que eu não gosto em artigo científico, é que eles usam uma linguagem muito complicada Não é nada acessível Tá, o que que é, ah, outra água viva Ah, não, isso aqui é Algo brilha dentro do tanque Ah, oi, Quirol Então ela também te chamou Vejo que não é nenhuma coincidência que tenhamos chegado juntos Apesar de ter perdido muito da minha memória Me lembro deste lugar Dentro dessas câmaras, a professora tentou armazenar o conhecimento do Hanwins E em seu interior, ela armazenou a si mesma Para salvar Hallownest, a professora se converteu voluntariamente em um selo Mas sobre si mesma, ela conjurou uma proteção adicional Embora não consiga lembrar o que aconteceu, eu participei desse feito Ela me chamou aqui, agora, para reverter essa proteção Tudo para te ajudar Tá, então os sonhadores Ah, você tá com a máscara A máscara da professora Monomon Não duvide, a decisão de mudança foi dela, não minha Ela sabe o que faria E parece, ela sabe o que você faria E parece concordar com isso Ok Uma figura dorme dentro do tanque Ok, vamos lá Tá, então os sonhadores Querem Que eu quebre os selos Ou eles discordam Porque alguns falam que o selo deve ser quebrado Alguns falam que deve ser mentido Para a diversidade Um selo Ah, mas é uma coisa? Um mundo sempre inalterado Os selos devem se romper Para sempre É, Tatu quer que os selos se rompam Teve um outro que não concordava tanto com isso Desculpa Sinto muito Nada pessoal De novo Nada pessoal Que delícia cara Mais um Falta um A gente tem a professora A gente tem o O outro Eu não lembro o que que era Falta A besta Que eu não lembro o nome Esse sonhador é muito mais fácil De pegar do que o primeiro Aquele O boss do primeiro sonhador É muito mais difícil Do que essa água viva Ok Meu trabalho aqui está feito A vida da senhora foi extinguida E seu selo foi quebrado O que você tenta fazer é muito difícil Mas eu vi sua habilidade de perto E ela também sabe que você é capaz Siga o seu caminho então E deixe-me descansar um pouco Tendo completado esse feito Começo a sentir a minha idade Muito obrigado pela ajuda Eu não teria Eu literalmente não teria conseguido Ser em você Você tem a minha gratidão eterna E agora A gente terminou por aqui É Eu acho que é isso Só que tem Nessa área É realmente só uma área Uma mineralzinha Com a A professora Ok Tá aqui a arena Não tinha um caminho ali pra baixo? Não Não tinha um caminho lá pra baixo Não Eu tô louco Ok Agora Podemos só Vamos embora Haha Tudo muito lindo Ah Agora Isso nos abre É Fog Canyon Tá Tá relativamente Bem explorado Até Tem Na real Tem alguns caminhos Em aberto ainda Né Tá É Sim Então agora Nos resta É Acho que falta O resto Do fogo Do Cânion da névoa E daí também Acho que a gente pode Explorar Os jardins Da rainha Mas eu acho que a gente pode fazer isso No próximo episódio Porque eu Não sei se eu vou cortar muito desse episódio fora Então talvez já esteja com um tempo bacana pra encerrar Eu acho Eu espero Mas mais do que isso A gente fez um progresso bom E eu espero que vocês tenham gostado Eu verei vocês no próximo episódio De Hollow Knight Onde nós vamos Terminar de explorar O Cânion da névoa E Começar a explorar Os jardins Da rainha Talvez Vamos ver né Forte abraço Tchau tchau Tchau